Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área, me apresentar para você que ainda não me conhece. Sou policial rodoviário federal desde 2009, trabalho aqui na loja do concurseiro desde que a loja começou há mais ou menos 5 anos. Já fui oficial do exército também em torno de 6 anos aí e agora a gente está aqui para te ajudar a ser aprovado na Polícia Militar do Paraná. Então se você tem dificuldade com a parte de matemática, assiste esse vídeo, ele vai te ajudar com certeza. Nesse vídeo a gente vai resolver 4 questões da parte de raciocínio matemático da Universidade Federal do Paraná, que é a banca que vai organizar o teu concurso que você vai ser aprovado, seja para a Polícia Militar, seja para o Bombeiro Militar do Paraná. Então serão 4 questões bem interessantes para você aprender, para você reforçar o seu conhecimento e claro, vamos falar do nosso projeto da tropa imbatível da loja do concurseiro que está a um preço bem interessante. Olha só pessoal, presta atenção. Antes de falarmos das questões, a gente quer que você visualize aqui o nosso curso completo para a Polícia Militar e Bombeiro Militar está custando apenas R$ 250,00. O curso é super direcionado, nós temos vídeo-aulas de teoria e exercícios, incluindo questões da banca, que serão resolvidas também. Um teste simulado, tudo com correção em vídeo, revisão final online, a revisão é liberada na semana da prova, e você também tem uma postila em PDF com todo o conteúdo, inclusive com os exercícios que você vai fazer, inclusive a postila do nosso simulado. Emerson, já comprei material de outro curso concorrente, mas eu queria uma revisão na véspera da prova. Nossa revisão, apenas R$ 39,00. Vai incluir o quê, pessoal? Um simulado e mais a revisão final online. Então você vai treinar bastante, você vai ter um simulado e mais a revisão na semana da prova. Cerca de 10 horas de vídeo-aulas na semana da prova, tá, pessoal, para essa revisão. Então, pessoal, tudo isso você encontra no site lojadoconcurseiro.com.br. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você fazer essa compra. Aproveita que a loja do concurseiro está disponibilizando 30% de desconto nesses próximos dias aí, para que você consiga comprar esse curso mais barato ainda devido à pandemia do coronavírus. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante então, pessoal. Olha só. A primeira questão é de 2020, bem atual. Universidade Federal do Paraná, prova de técnico administrativo da Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná. Cidade que eu estou morando bem perto, né? Estou morando agora em Santa Catarina, bem pertinho aí de Curitiba. Vira e mexe a gente visita aí essa cidade maravilhosa. Um scanner foi programado para, a cada cópia, reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada e assim sucessivamente outras vezes. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40%? Ele quer o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40%. Galera, uma questão como essa é uma questão que envolve o que a gente chama de descontos sucessivos. A gente sempre que fala de porcentagem, inclusive eu te peço, vai lá no meu canal, arroba Professor Emerson Castro, é o meu Instagram, né? E o canal é youtube.com.br Professor Emerson Castro. Se inscreve no meu canal no YouTube, acessa o Instagram, segue a gente que muitas dicas a gente passa lá, muito conteúdo legal. E a gente sempre comenta quando a gente fala de porcentagem, essa questão de aumentos sucessivos e descontos sucessivos, tá certo? Aumento seguido de desconto. Quando se tem esse tipo de situação, é comum às vezes a pessoa querer somar os percentuais. Você só pode somar ou subtrair os percentuais de uma forma corriqueira, assim, de uma forma direta, se esses percentuais forem aplicados em cima de um mesmo valor. Não é o caso aí. Você tem um valor, aplica 20% e ele diminui. Aplica 20% e ele diminui mais ainda. Aplica 20% e ele diminui mais ainda. Ou seja, é a ideia do juro composta. Então, esse modelo de questão que está na moda há anos já, tudo quanto é banca pede, qual é a minha sugestão para você? Comece usando o valor 100. Diga que o valor inicial é 100, tá certo? Então, o scanner foi programado para a cada cópia reduzir 20% do tamanho. Então, quer dizer que é como se fosse 100% o primeiro tamanho. O que vai acontecer depois? vai reduzir, vou colocar um menos aqui para você lembrar, que é uma redução. Redução de 20%. Então, 120% de 100 é 20. 100 menos 20 dá quanto? 80. Aqui nós tivemos o quê, pessoal? A primeira reprodução. Vou colocar aqui. A primeira reprodução. Depois, o que acontece, pessoal? Vai haver mais uma redução de 20%. Agora, vai ser a segunda reprodução. 20% de 80 é só multiplicar. 2 vezes 8 dá 16. Então, é 80 menos 16. 80 menos 16, pessoal, dá quanto? 64. O que vai acontecer agora, pessoal? Vai haver mais uma redução de 20%. Agora, já vamos ter o quê? A terceira reprodução. 2 vezes 6,4. 12,8. Para não ter erro, vamos fazer aqui com calma. 64 menos 12,8. 10 menos 8,2. 3 menos 2 dá 1. Está certo? 6 menos 1,5. Então, 51,2. 51,2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, foi para 51,2. E aí, nós vamos ter mais o quê, pessoal? Mais uma redução de 20%. Aí, já vamos ter o quê? A quarta reprodução. A quarta reprodução. Agora, presta atenção, tá? 20% de 51,2. Vamos reescrever isso aqui do outro lado para a gente ficar bem tranquilo. Olha só como é que nós estamos aí. Nós estamos com 51,2, que vai haver uma redução de 20%. Está certo, galera? Essa aí já é a quarta reprodução. Já é a quarta reprodução. Quanto é que vai dar 20% disso aqui? É só multiplicar 2 vezes 51,2 e afastar a vírgula para a esquerda. Então, é 5,12 vezes 2. Então, é 10,24. Então, é 51,2 menos 10,24. Adiantando os cálculos aqui para você. 20% de 51,2 é 10,24. Coloco um zero aqui para poder fazer a conta. 10 menos 4 dá 6. Aqui fica 11 menos 2 dá 9. Aqui foi quem emprestou. Dá zero. 5 menos 1 dá 4. 40,96. Então, presta atenção. 40,96. Vamos voltar para ver se você concorda comigo. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original? O documento original começou com 100. Como ele está dizendo menor que 40% do inicial, do original, tem que ser o quê? Quanto é 40% de 100? 40. Então, tem que ser uma quantidade de reproduções que faça com que esse documento fique menor que 40. Não ficou ainda menor que 40. Está quase chegando no 40, mas não ficou menor ainda. O que vai ter que acontecer, então, pessoal? Vai ter que ser dado um novo desconto, né? uma nova redução de tamanho. E essa redução de tamanho será a quinta reprodução. Agora sim, com toda certeza, nem precisa fazer o cálculo. Você tem que ser esperto na prova. Não precisa fazer o cálculo. Não precisa gastar tempo. É lógico que vai diminuir de 40. Então, é lógico que o número mínimo de reproduções é igual a 5. Portanto, qual é a resposta aí, pessoal? 5. Alternativa, letra C, de concurseiro, que é você, que vai passar no concurso da PM ou do Bombeiro Militar. E se Deus quiser, a gente vai conseguir te ajudar a chegar lá. É só você entrar no nosso site, loja do concurseiro, que você vai comprar esse curso e vai ficar de boa com a preparação de qualidade. Está certo? Beleza? Vamos adiante, então, pessoal. Uma questão aí que você não pode errar. Questão 2, também de 2020, da mesma prova, Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná. Um determinado tipo de ração utiliza milho em parte de sua composição. Em um primeiro recipiente, há uma mistura básica contendo 10% de milho. Eu vou chamar esse primeiro recipiente de ar. Então, ele tem 10% de milho. Então, é 0,1. 10% é 0,1 de ar. Há uma mistura básica contendo 10% de milho. Em um segundo recipiente, esse segundo recipiente, eu vou chamar de B. Há uma mistura contendo 50% de milho. 50% eu vou colocar assim, 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Então, no recipiente A, que é o primeiro, tem 10% de milho. E no segundo recipiente, que eu chamei de B, tem 50% de milho, que é 0,5. Quantos quilos dessa mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos de uma mistura com 20% de milho? Quantos quilos da mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos de uma mistura com 20% de milho? Presta atenção. Ele quer uma mistura com 20% de milho, sendo que é uma mistura de quanto, pessoal? De 8 quilos. Quanto é que vai dar 20% de 8, pessoal? 20% de 8 vai dar quanto? 8 vezes 2 dá 16. 16 dividido por 10 dá quanto? 1,6 quilogramas, então. Então, olha só. 20% de milho dá igual a quanto? 1,6 quilogramas. Então, olha aqui. Primeiro mais o segundo vai dar igual a quanto? 1,6. Está certo? Então, 10% da mistura do A mais 10% do segundo recipiente vai dar igual a 1,6. Porém, o que a gente tem também aí? Que o valor total de A mais o valor total de B tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 8. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um sistema de equações do primeiro grau, que a gente pode resolver, por exemplo, já que ele quer saber quantos quilos da mistura do primeiro recipiente, a gente pode, por exemplo, isolar o B. A gente pode fazer assim, ó. B é igual a 8 menos A. E aí a gente faz o quê? Pega esse valor e coloca aqui na primeira equação no lugar do B. Vai ficar quem? 0,1 A, está certo? 0,1 A mais, mais quem, pessoal? 0,5 B. Só que quem é o B? 8 menos A. Então, vai ficar mais 0,5 B. Só que B é 8 menos A. Igual a quanto, pessoal? Igual a quantidade de medida na mistura. 1,6. Então, é igual a 1,6. 0,1 A mais 0,5 vezes 8 dá 4. 0,5 menos A dá menos 0,5 A. Igual a 1,6. Beleza? Tranquilo? O que vai acontecer aqui, então, agora, pessoal? O que a gente vai ter? 0,1 menos 0,5. Vai dar menos 0,4 A. Igual a quem? 1,6. O 4 está somando. Vai para lá como? Vai subtraindo. Então, vamos ter menos 0,4 A igual a 1,6 menos 2,4. Vai dar quanto, pessoal? Menos 2,4. Menos e menos. Você sabe que vai ter que multiplicar por menos 1. É lógico. Então, vai ficar 2,4 por 0,4. Que é a mesma coisa que, como nós temos uma casa decimal embaixo e uma casa decimal em cima, cancela 24 por 4 dá igual a quanto? Dá igual a 6. Beleza? Então, o valor de A é igual a 6. Qual é a alternativa? Letra E. Observa de novo a pergunta. Quantos quilos da mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos com 20% de milho? Então, tem que ter o quê, pessoal? 6 quilos da primeira mistura. Por quê, pessoal? Porque se tiver 6 quilos da primeira mistura, quando você substituir aqui, vai dar certinho. Quer dizer que tem que ter 6 aqui. Como são 8 quilos, tem que ter 2 aqui. 2 vezes meio dá 1. 6 vezes 0,1 dá 1,6. 1,6 mais 1 dá igual a 1,6. É a famosa prova real. Então, você, né? Que a gente fazia quando era criança lá. Você, dentro da própria questão, se você tiver tempo, você pode saber se você acertou ou não. Basta substituir. 6 aqui no lugar do A. 6 vezes 0,1 dá 0,6. Se aqui é 6, como tudo é 8, então o B tem que ser 2. 2 vezes meio dá 1. 1 mais 0,6 dá 1,6. Então, você está certo. Corre para o abraço. Nem precisa olhar o gabarito dessa questão no dia seguinte, porque você sabe que você acertou. Beleza? Fechamos. Bora adiante. Terceira questão. Técnico-administrativo também. Câmara Municipal de Curitiba, 2020. Uma esfera está mergulhada em um tanque de formato cilíndrico. O volume restante do tanque no tanque está completamente preenchido com água, como ilustra a figura. Então, olha só. Nós temos um cilindro, está certo, que está cheio de quê? Dessa esfera e de água. Beleza? Aí, o que mais que ele fala? O raio tanto da esfera como do cilindro é R. E a altura do cilindro é de 2R. É o que ele mostra aqui. O raio tanto da esfera quanto do cilindro é R. E a altura do cilindro é 2R. Continua a leitura. Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura H do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro? Presta atenção. É essa altura H que ele está falando. Quando ele tirou a esfera, está certo sobre essa altura. Presta atenção, pessoal, que a gente tem que pensar. Primeiro, vamos descobrir, por exemplo, qual é o volume da água. Como é que eu vou descobrir qual é o volume da água, pessoal? É simples. O volume da água, o volume da sobra, o volume do resto. Ele fala o volume restante no tanque. Então, vamos chamar de volume restante. VR. Quem vai ser o volume restante? É o volume de água, né, pessoal? Vai ser o quê? Vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Emerson, mas eu não tenho nenhuma informação de quem é raio e tal. É uma questão que a gente chama de equação literal, né? Vai gerar uma equação literal com base em letras, com base em variáveis, com base em incógnitas. Não se preocupe. Geralmente, os alunos criam um bloqueio nesse modelo de questão e não querem mais fazer. Calma. Vá usando as fórmulasinhas, tá? Presta atenção. O volume restante, ou seja, o volume do líquido, é igual. Volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? Área da base vezes altura. Quem é a área da base? Área da base é um círculo. Então, é πr². Volume do cilindro. πr² vezes h. Menos o volume da esfera. Quanto é o volume da esfera? 4 terços de πr³. Beleza? O que a gente vai fazer, então? O r é o mesmo em ambas as figuras, tanto no cilindro quanto na esfera. O π está valendo também. É óbvio que é o mesmo. E o que é a altura, pessoal? A altura do cilindro é igual a 2r. Então, a gente vai substituir bem aqui por 2r. Olha o que vai acontecer. Volume restante, ou seja, o volume do líquido, é igual a πr² vezes... Quem é o h? O h lhe disse na questão. 2r. Continua escrevendo tudo. Menos 4 terços de πr³. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quem vai ser o volume restante? 2πr³. Então, o volume restante vai ser igual a 2πr³. Porque r³, r vezes r², r³. Menos, menos quem, pessoal? 4 terços de πr³. Quem vai ser o volume restante? Observa, πr³, e aqui πr³. Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. Então, quem vai ser o volume restante? 2 terços de πr³. Quem é esse volume restante? Esse volume restante é esse bem aqui, é o que ficou de água aqui. Então, o volume restante é 2 terços de πr³. Olha o que ele quer. Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura h do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro? Se a esfera for retirada, a altura h do nível de água corresponderá a que fração? Presta atenção, pessoal. Quem é o volume restante? O volume restante é o volume dessa água que está aqui, que é dado por 2 terços de πr³. Mas presta atenção, pessoal. Isso aqui não é um cilindro. Se é um cilindro, quem é esse volume aqui também? O volume vai ser igual a πr² vezes essa altura. O volume dessa água é isso. Só que em função da esfera é esse aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai igualar essas duas equações. Está certo? Essas duas equações. E aí nós vamos ter o quê? πr²h. Então, nós teremos isso aqui. πr²h é igual a quem, pessoal? 2 terços de πr³. Igual a 2 terços de πr³. Você tem π de um lado e π do outro. Corta. Aqui é r³ e aqui é r². Esse r² passa para cá dividindo. Divisão de potências de mesma base. 3 menos 2 dá 1. Então, esse cara morre e aqui, ao invés de 3, fica 1. Beleza? Então, o que sobrou aí, pessoal? Sobrou que a altura daquele líquido lá no final é igual a quem? A 2 terços de quem? Do raio. Então, a altura é igual a 2 terços do raio. Beleza? Então, observa, pessoal. Olha só. A altura do nível da água. Que altura é essa? Presta atenção. Aqui é a altura do nível da água. Presta atenção. Emerson, já é a resposta. Bora marcar a letra C. Calma. Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura h do nível da água está aqui. Corresponderá a que fração da altura do cilindro? Pessoal, presta atenção. Quanto é a altura do cilindro? Vamos chamar de HC. A altura do cilindro é quanto? 2R. A altura do cilindro é 2R. E a altura do nível da água, vou chamar de HA, para ficar bem claro. E a altura do nível da água é igual a 2R sobre 3. Ora, pessoal, quem é 2R? 2R é a altura do cilindro. Portanto, a altura do nível da água é 1 terço da altura do cilindro. Portanto, a resposta é letra B de bola. É uma questão muito boa. Eu sei que para muita gente é uma questão que se torna difícil quando envolve letras, não tem valores, não tem nada. Mas veja, tudo partiu do quê? Nós tínhamos que conhecer a fórmula do volume do cilindro, πR²h, e tínhamos que conhecer a fórmula do volume de uma esfera, 4 terços de πR³. Se a gente começasse a questão sabendo essas duas fórmulas, dava para entender que o volume do líquido era o volume do cilindro, ou seja, tudo, a capacidade que ele aguenta de volume, menos o volume da esfera. Agora, chegamos no volume do restante, no volume do líquido, no volume da água. De posse do volume da água, já que eu usei A lá, pode até, se quiser, botar ao invés de restante água, não tem problema. Depois, fizemos essa igualdade e descobrimos a altura do nível da água. De posse da altura do nível da água, foi só fazer uma comparação com a altura do cilindro, que era o que ele queria. Portanto, a altura do nível da água é igual a um terço da altura do cilindro, letra B de bola. Beleza? Uma questão realmente um pouco mais complexa, foge um pouco da simplicidade. Só acertaria os alunos que estão mais atentos, mais colados, em um curso como o da Loja do Concurseiro. Beleza? Vamos lá, galera. Próxima questão, questão 4, a nossa última questão desse vídeo. Aspirante da Polícia Militar do Paraná. Olha aí, você que quer ser policial, você que quer ser bombeiro, uma questão maravilhosa para você observar. 2018, Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Cada pote possui internamente o formato de um paralelepípedo de base quadrada, com 5 centímetros de lado. Quando a gente pensa em paralelepípedo, a gente pensa em algo nesse sentido aqui, né, pessoal? Aqui é difícil fazer o desenho bonitinho na televisão, mas você entendeu aí o que é o paralelepípedo de base quadrada. Então, quer dizer que a base dele é quadrada, apesar do desenho não ter saído bem um quadrado, mas o que ele está dizendo é que é um quadrado de 5 centímetros de lado. Então, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5 e aqui é 5 também, tá? Dividindo igualmente a geleia em todos os potes, qual é a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente. Presta atenção, Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Cada pote possui internamente o formato de um paralelepípedo de base quadrada. Esse aqui é o formato de quem, pessoal? Do pote, tá certo? Esse aqui é o formato do pote. Esse é o formato do pote. Só que, olha só, o lado da base aqui, que no caso do paralelepípedo vai funcionar como duas medidas, eu só não tenho quem aqui, pessoal? Eu só não tenho a altura, não é verdade? Eu só está faltando para mim aqui descobrir quem é a altura. É exatamente o que ele quer saber na questão. Ele vai distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais, dividindo igualmente a geleia em todos os potes, qual é a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente. Então, presta atenção, pessoal. Olha só, quando ele fala de litro, você não pode esquecer do seguinte, da aula de sistema de medidas também. Um litro, tá certo? Você tem que lembrar que um litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico, tá certo? Decímetro cúbico. Então, se aqui são 6 litros, qual é a conclusão que a gente chega? 6 litros é a mesma coisa que 6 decímetros cúbicos. Só que a questão está envolvendo centímetro. Aqui seria interessante que a gente tivesse centímetro cúbico e não decímetro cúbico. Aí você tem que lembrar da escalazinha, que você tem metro cúbico. Ao lado, à direita, você tem decímetro cúbico. E um pouco mais ao lado, à direita, você tem o centímetro cúbico. Aqui você tem decímetro cúbico. Se você quer mudar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você anda 3 casas decimais para a direita. Então, como aqui é 6, 6 com mais 3 casas vai dar quanto? 6 mil centímetros cúbicos. O que é isso aí, pessoal? É o que vai ser distribuído. É esse valor que vai ser distribuído em 25 potes iguais, tá certo? Esse valor vai ser distribuído em 25 potes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele valor 6 mil, que é o valor total. Nós vamos pegar esse valor, 6 mil centímetros cúbicos, e vamos dividir pela quantidade de potes. Para quê? Para saber quanto vai de volume em cada pote, tá certo? 60 por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 60, 10. Baixa um zero. 100 por 25, 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 100 nada, bota um zero. 240 centímetros cúbicos. O que é isso aqui, pessoal? É o volume de cada pote. Então, cada pote tem o volume de 240 centímetros cúbicos. O pote tem o formato de quê, pessoal? De um paralelepípedo. O que é o volume do paralelepípedo? Como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Para quem gosta de decoreba, A vezes B vezes C. Na verdade, eu costumo dizer sempre para os meus alunos que o volume do paralelepípedo é o produto de suas três medidas. Pronto. Sem ficar negócio de A, B, C. Tá certo? É o produto das três medidas. Quem é o volume desse paralelepípedo? Acabamos de achar. É o volume de um pote. Então, o volume vai ser igual a 240, igual. Quais são as medidas, pessoal? Nós temos o comprimento. Tá certo? Nós temos a largura. Nós só não temos a altura, que eu vou chamar de H, essa altura. 5 vezes 5 dá 25. Passa para o outro lado dividindo. Então, fica 240 dividido por 25. Quanto é que dá 240 dividido por 25, pessoal? Vai dar 240 dividido por 25. Vai dar igual a 9. 9 vezes 25 dá quanto? Dá 225. Para 240, 15. Bota um zero e aqui uma vírgula. 150 dividido por 25. Dá 6. Então, a altura vai ser de 9,6 centímetros. Tá certo? 9,6 centímetros. Alternativa correta. Letra C. Beleza? Uma questão, então, que envolve volume. Tá certo? Volume. No caso, nós tínhamos aqui o volume de quem? De um paralelepípedo. Mas a questão foi inteligente. Fez você ter que lembrar de quê? De um sistema de unidades de medidas. Feito isso aqui, você conseguia chegar ao resultado. Beleza, pessoal? Fechamos, então, as quatro questões dessa nossa dica. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha gostado. E, mais uma vez, fique atento no nosso Instagram, arroba professora Emerson Castro, bem como o Instagram da Loja do Concurseiro. Fique atento ao nosso site e aproveita o desconto que está rolando aí, pessoal, por causa da pandemia. Beleza? O curso é completo. O curso tem muita coisa de teoria, de exercício pra caramba. Inclusive, da tua banca a gente está gravando e vai gravar cada dia mais todos os professores. Conto com você para juntos conseguirmos a tua aprovação. Beleza? Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!